Fala, galerinha! Beleza? Aula de matemática comigo, professor Fontenelle na área. Ai, garoto, agora me deu medo. Nossa! Galerinha, olha só, bora lá. Estudar matemática, né, cara? Matemática é a base da física lá para nossas aulas de física e tal. Olha só, deixa eu falar uma coisa com vocês. O ideal é que vocês já vão antecipando aí, tentando resolver as questões de matemática do Revisa, né? Se você ainda está sem o seu Revisa, você já deve ter o material em PDF. E aí você pode usar o seu Chromebook, né, para resolver essas questões. Fechou? Então, essa é a nossa aula do dia 29. E a gente está finalizando o nosso prazo aí de você fazer o seu carro de parede picolé. Não esqueça, tá certo? Até o dia 1º, tá, galerinha? Depois do dia 1º já vou lançar quem é que ganhou e tchau e benção. Bom, então, gente, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Primeira questão! Na verdade, não é a primeira mais, né? A gente já está na 11ª lá das questões de agnóstico, né? Relembrando todas aquelas questões que vocês viram e tudo mais. Lembrando que isso aqui tem muita coisa de física no meio, né? Então, olha lá, a primeira questão é exatamente a mesma das questões que a gente está estudando lá em física. Olha só, que coincidência, né? Lembrando que quem faz esse material não sou eu, né? Tem mais uma equipe especializada com questões de Saeb, questões desse estranho tudo aí, de avaliações externas. Fechou ou não? Vamos lá, então? Fala assim a primeira questão, letra A, de amor ardente. Um avião percorre 150 km em meia hora. Olha só. Mantendo a mesma velocidade, quantos quilômetros ele percorrerá em duas horas? Cara, você pode fazer isso pela velocidade média, pela fórmula? Pode. E eu posso fazer isso por outro lugar? Também pode. Por onde? Regra de 3, né? Você pode fazer por regra de 3, acredita? É, cara. Pode acreditar. Tá certo? Se eu quiser... Eu vou fazer das duas formas logo, para a gente mostrar aqui, né? A possibilidade dos dois. Então, vamos fazer primeiro por regra de 3, porque é importante que você saiba a regra de 3, galerinha. Prova do Enem. Pensa o seguinte, Enem, eu vou te garantir, no mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, você vai usar em 10 questões do Enem, questões de regra de 3. Que vão dizer tudo isso? Exatamente. No mínimo, você vai usar em 10 questões de regra de 3. No mínimo. Entendeu? Então, você tem que saber regra de 3. Não tem como você fugir. Lembre o seguinte, o que vai fazer você passar no Enem, é você acertar as questões fáceis, por causa do TRI. Se você pegar e acertar só de fizer as fáceis, você está lascado. Entendeu? Porque vai entender o quê? Ele entende que você colou. E tem um sistema, que é o chamado TRI, que ele faz essa análise para você, e aí diminui a pontuação da sua questão, se você errar as fáceis. Então, o que você tem que fazer? Primeira coisa, acertar as questões fáceis. É ela que faz você passar no Enem. Beleza? Então, vamos lá resolver? Bora, galerinha, vem comigo aqui. Primeira coisa que eu tenho, quilômetros. Então, na verdade, eu tenho distância. Opa, está sem a caneta mágica. Eita, lasqueira. Agora, estou tudo. Olha lá, caneta mágica acionando, ativar. O Nício lembra disso aí. Irmãos gêmeos. Bora. Cadê? Vamos ver se funcionou. Funcionou. Então, olha lá. Distância. Em qual unidade? Quilômetros. E qual é a outra grandeza? Tempo. Em qual unidade? Horas. Aí, eu faço. Ele anda 150 quilômetros em meia hora. 0,5. Em duas horas, ele vai andar quantos quilômetros? X. Beleza ou não? Beleza. Ah, Fanchinelli, eu consigo fazer isso aí sem precisar fazer conta. De ser de cabeça. Beleza, melhor. Melhor ainda. Quanto mais distância, mais tempo ou menos tempo eu gasto? Mais tempo eu gasto. Isso quer dizer o quê? Que ela é uma relação de distância e tempo diretamente proporcional. Quando é diretamente, eu faço o cruzo. Eu multiplico cruzado. E aí, eu faço. Olha, vou escrever lá. X vezes 0,5 vai ficar 0,5X. Igual. 150 vezes 2, 300. Eu vou reescrever 0,5 bem assim, ó. 1 sobre 2, X igual a 300. Por que você fez isso, Fanchinelli? Porque eu posso passar o 2 para cá. Vou explicando. E eu vou achar que ele anda 600 quilômetros em duas horas. O que é muito óbvio. Eu podia até montar uma tabelinha aqui, olha, para fazer isso. Como é que é? Em meia hora, eu ando 150 quilômetros. Em uma hora, eu ando o dobro. 300 quilômetros. Então, se eu dobrar essa uma hora para duas horas, eu ando dobrando o espaço para 600 quilômetros. Não acredito, né, Fanchinelli? Nossa, mano, é verdade. Dá para ter feito desse jeito, olha. Fácil. Então, olha só. Resolução tipo 1. Resolução tipo 2. Resolução tipo 3. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Aí, se eu fizer dessa forma, vai ficar como? A velocidade desse cara, ó. Velocidade desse cara, média vai ser 150 do meu espaço dividido pelo meu tempo. Quanto é o meu tempo? 0,5. Que é 1 sobre 2. Conserva a primeira. Multiplica pela segunda invertida. Lembra que eu tenho fração de fração nesse caso aqui, né? Quando é fração de fração, conserva a primeira, multiplica pela segunda invertida. E a primeira que eu estou falando aqui é 150 sobre 1. 1. Então, aqui, ó. 150 sobre 1. 150 vezes 2 dá quanto? 300 km por hora. Ah, foi o Schnee. Mas não foi esse resultado que deu na questão? Claro que não foi. Eu achei só a velocidade. 300 km por hora. Eu sei que é essa velocidade que ele vai desenvolver. Certo? Então, eu vou aplicar na forma de novo. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Eu sei que a minha velocidade vale quanto? 300. Eu sei o espaço? Não. Eu quero saber esse espaço quando o tempo é 2. Quando eu passar 2 vezes 300, vai dar quanto? 600. O que é o 600? 600 é o ΔS. Então, ΔS é igual a 600 km. Ah, garoto! Eu te mostrei três formas de você resolver diferente, mano. Três formas, não é possível, não é, cara? Me ajuda, me ajuda. Aí você escolhe um dos três. Você tem que escolher. É o cliente que manda. Não é não ou não? É, garoto. Vamos. Segunda questão. Fala assim, ó. Para fazer seis pães, o padeiro utiliza 1.800 gramas de farinha. Quantos gramas de farinha ele gasta para fazer cinco pães? E aí? Olha, nesse caso, eu posso fazer para o R3 também. Vou fazer direto para o R3, tá? Depois eu faço de outro jeito para você ver. É, hoje. Ele está esnobando hoje. Está fazendo mais de um tipo, cada uma. Então, olha só. Pães. Aqui vai ser número de pães, tá? Beleza? Massa. Em qual unidade? Gramas. Massa em gramas. O que é esse massa? É a farinha. Está certo? Porque a grandeza da farinha é massa. Então, vamos lá. 180 gramas de farinha. 180 gramas, que é a minha massa. Dá para fazer seis pães. Se eu quiser fazer cinco pães, eu vou gastar quanto de massa? X. Ah, mas eu te pergunto. Quanto mais pães, mais farinha eu gasto ou menos farinha eu gasto? Mais farinha eu gasto. Então, é mais e mais, não é? Coloca a parada aqui, né? Para você ficar mais evidente, borracha, mais evidente o que eu quero falar para você. Então, olha aqui. Se um aumenta e o outro aumenta, eu multiplico como? Cruzado. Fontenelle, e se um aumentar e o outro diminuir, o que eu faço? Aí você não multiplica cruzado, né, papai? Você multiplica como? Em paralelo. Está certo? Paralelo. Beleza? Multiplica em paralelo. Só se um aumentar e o outro diminuir, porque aí vai ser inversamente proporcional. Nesse caso é diretamente. Ou os dois sobem, ou os dois diminuem. Eu gosto de fazer sempre quando os dois subirem, primeiramente. Está beleza? Vamos lá, então. Acabar a questão. Multiplica cruzado. Então, vai ficar X vezes 6 dá 6X. 5 vezes 180, 5 vezes 180. Parou, 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 papai! Eu sei que você está pensando assim, quanto é 180 vezes 5? Vezes 180 vezes 5. 180 vezes 5. Já calma, cara. O mundo não vai acabar, não. O que eu falei para você? Sempre que eu tiver uma explicação, que eu vou passar uma divisão, no caso aqui, mas eu sei se vai me passar dividindo, eu tento simplificar primeiro. Lembra disso ou não? É, cara, para facilitar a tua conta, mano. Então, olha, se eu dividir aqui, ó, 18, ou 180 logo, né, e 6. Se fosse 18 por 6, não dava 3? Dava, dava 3. Então, com 0 aqui vai dar quanto? Dá 30. Olha lá. Aí ficou 5 vezes 30. Olha como ficou fácil. Melzinho na chupeta. Está certo ou não? X é igual, 5 vezes 3, 15. Mais um 0, 150 gramas. Não acredito. É só isso, é, cara. É, cara, besteira. Beleza? O que eu poderia fazer também? Ora, 6 dividido por 180, 30. O que é esse 30? 30 gramas cada pão, né? Então, 6 pães. 6 pães. 180. 5 pães. 150. 4 pães. 120. E aí vai. Fontenelle, esse método aqui é bom? É o mesmo desse método aqui, ó. Esse método aqui é bom? Quer fazer na tabela de um por um? Só se os valores forem fáceis. Não existe um método melhor. Vai depender da questão que você vai resolver. Por que isso, Fontenelle? Porque na tua prova do Enem, você tem 3 minutos para fazer cada questão. Então, qual é o melhor método? O mais rápido. Ah, ensaquei. Se nessa questão que eu estou falando para você aqui, dessa tabelinha que eu acabei de fazer, tiver valores muito altos que impossibilitem você visualizar rapidamente a saída da questão, ela é a melhor? De jeito nenhum. Porque a tabela vai ficar ruim. Então, o que você faz? Escolher outro método. Pode ser a regra de 3 ou pode ser pela forma que nós fizemos aqui embaixo. Beleza? Ah, e como é que eu sei? Me preparo de verdade, Fontenelle, para chegar na prova do Enem e ir arrasar. Simples, meu caro. Muito exercício. Muito exercício. Muito exercício. Mas por que, Fontenelle, ele precisa fazer muito exercício para a prova do Enem? Vou te explicar uma coisa. O cara que faz muito exercício, ele vai ter um arcabouço, ele vai ter na sua memória muito mais tipos de soluções de questões. Ah, mas ele não vai fazer questão igual. Não, não vai fazer questão igual, mas vai fazer questão parecida. Certo? Ninguém vai inventar a roda de novo. O cara lá na prova do Enem, a única coisa que ele vai fazer é pegar uma questão lá que todo mundo já conhece e jogar numa aplicação talvez um pouco diferente. Só que se você já tem a ideia da aplicação de uma situação parecida, para você resolver vai ser fácil. Aí se você nunca fez uma questão parecida, para você resolver se torna difícil, porque você nunca fez nada parecido, então você não sabe o caminho. Então você tem que saber o caminho, tá certo? Para você se dar bem na prova do Enem. E qual é o segredo? Muito exercício. Muito exercício. Pelo menos em matemática e física, eu te garanto. É muito exercício, muito exercício, muito exercício, muito exercício. Beleza? É isso que vai fazer a diferença para você na prova do Enem. E assim, ou você começa com questões de níveis fáceis, depois você melhora, vai para questões de níveis intermediárias. E por último você vai chegar nas questões de níveis difíceis. Beleza? Vamos que vamos, meu garotinho. Olha lá. Próxima questão é o item C. De cornos. Olha lá, fala assim, ó. Fabiano recebeu R$500,00 de comissão pela venda de 600 peças. Se tivesse vendido 780 peças, quanto teria recebido de comissão? Então, bora ver, é proporcional, né? Então, é uma regra de três, concorda? Então, bora lá. Comissão da Fabiana. Comissão. Em reais. Ela ganhou uma comissão de R$500,00. Certo? Pela venda de quantas peças? Peças. No caso aqui, em número. Como é que é? Quantas peças são? 600 peças. Se ela tivesse vendido 780 peças, quanto vai ser? X. Olha, está vendo que números são mais quebrados? Normalmente, que número mais quebrado, assim, cria um pouco mais de dificuldade. Beleza? Normalmente. Não vou dizer que garantir que é isso mesmo, né? E aí, o que acontece? Olha só. A tua comissão é maior se você vender mais peças. É diretamente proporcional. E aí, vai fazer, ó. Multiplica como? Cruzado. Cruzation. 600 vezes X. 600 vezes X é igual a 500 vezes 780. Nossa. Então, galerinha, olha só. Vamos passar esses 600 dividindo. Vai passar, ó. 500 vezes 780 dividido por 600. Bora cortar 0, 0. 0, 0 cortado com a mesma cor. Não tem graça. Então, olha lá, cortar com outra cor. 0, 0. Cortar com 0, 0. Certo? Vamos simplificar aqui, ó. Esse 78. Então, vai ficar X igual a 78. Se eu dividir ele por 6, dá quanto? Bora lá. Vai dar 5 vezes 780 dividido por 6. Vai dar 13, né, galerinha? Porque, ó. 6 vezes 10 dá 60. Sobra 18. 18 por 6 dá 3. Tá certo? Então, X vai dividir 78 aqui. 6. E aí, ó. Mesma cor. Aqui, ó. Esse por esse. Vai ficar 5 vezes 13 com 0. Tá certo? 5 vezes 13 dá quanto? 65 com 0. 650 reais de comissão, Que é o que ela teria Caso tivesse vendido quantas peças? 780 peças. Beleza? Ah, você pode ter uma dúvida bem aqui, ó. Que eu acredito que você tenha tido, na verdade. Bem aqui. Como é que eu fiz 780 dividido por 6? Beleza? Como eram números redondos, Eu pensei que esse 6, 780, É como se eu tivesse 600 mais 180. Os dois são divisos por 6, né? Então, mentalmente, eu posso fazer 600 por 6 dá 10. Isso é um macetezinho, né? De divisão. E 180 por 6 dá 30. Dá 3, desculpa. Dá 30, né? Porque esse zero aqui não conta, né? Porque eu estou dividindo por 6. Não preciso desse zero. Aí acaba dando o quê? 10 vezes 6, 60. Que é esse cara aqui. E 3 vezes 6, 18. Então, eu tenho 10 mais 3, Que dá o 13. Isso aqui é um macetezinho Para fazer a divisão. Igual quando a gente quebra o número Para fazer a multiplicação dentro do parênteses, né? Tipo assim, se eu tivesse, Vamos supor que eu não soubesse, 14 vezes, sei lá, 7. Como é que eu faço de cabeça? Lembra disso aqui, ó? Eu faço 10 mais 4 E multiplico por 7. 10 vezes 7, 70. 4 vezes 7, 28. 70 mais 28, 98. Pronto. Eu chego no resultado. Só que isso aqui a gente pode fazer, Como é só soma e multiplicação, Pode fazer mentalmente. Está certo? Porque aí você chega no resultado. Ok? Tranquilo? Então, fechamos. Bora para a próxima questão. Próxima questão, letra D. Vamos chegar até aqui, galerinha. Olha lá. Um veículo com velocidade de 50 km por hora Faz um percurso em 4 horas. Qual seria a velocidade necessária Para que esse veículo Fizesse esse mesmo percurso Em 2 horas? Ou seja, metade do tempo. Está certo? Metade do tempo. Se eu quero pegar, Eu tenho uma velocidade Em km por hora. E eu tenho um percurso, Uma distância, Um tempo, melhor dizendo. Certo? Um tempo. Em horas. Ele faz em 4, Que horas vai fazer em 2. A minha velocidade é 50. Olha o que acontece. Eu vou ter X. Se eu quero diminuir O meu tempo, Eu tenho que fazer o que com a minha velocidade? Aumentar. Olha a proporção. O tempo não é a metade? É. Então, a velocidade tem que ser o dobro. Dá para você perceber isso ou não? A velocidade tem que ser o dobro Para fazer o mesmo percurso Na metade do meu tempo. Se eu vou daqui, Lá para Catalão. Eita, Catalão. Em 3 horas, Se eu quiser chegar lá em 1 hora e meia, O que eu tenho que fazer? Dobrar a velocidade. Mas não dá, né mano? Não dá. Não dá. Porque olha, Para você chegar lá em 3 horas em Catalão, Mano, você tem que sentar o pé. Mas é sentar o pé com vontade. Para você dobrar essa velocidade, Sei lá, Vamos colocar uma velocidade média aí bem alta. 120 km por hora. Média. Tá? Média. 120 km por hora é altíssima de média. Para eu dobrar essa velocidade média, Eu tinha que andar 240. 40, esquece. Isso nem, não tem como, né? Impossível. Beleza? Então, olha só. Bora fazer a continha? Como elas são inversamente proporcionais, Eu tenho que multiplicar como? Em paralelo, Que eu falei agora, E é para vocês. Então, vai ficar assim, ó. 2 vezes x E 50 vezes 4. Beleza? Então, vai ficar 5 vezes 4, Olha aqui. 20 com mais um zero. Dividido por 2. 200 sobre 2 dá quanto? 100. 100 o quê? Km por hora. Que foi o que eu falei para vocês, né? Nessa relação, Se eu pegar aqui na metade, O outro tem que ser o dobro. Porque um é inverso. Um diminui, Enquanto o outro vai o quê? Aumentar. Beleza, galerinha? Então, finaliza as questões aqui, Dessa questão, E faz as próximas aí, Que a gente vai fazer uma aula, Com um reviso, Depois a gente vai voltar para outro conteúdo. E a professora de matemática, Vai seguir o reviso com vocês. Beleza? Galerinha, então, Fica com Deus, E até a próxima. Fui! Até mais, galerinha. E aí, Bora aprender a tirar o título eleitoral? Se liga! Primeiro, Você vai acessar o portal do TSE, Clicar em Serviços, E depois, Em Autoatendimento Eleitoral. Em seguida, Vai abrir essa página. Você vai selecionar a opção Título Eleitoral. Nessa parte, Pode clicar em Tire seu título eleitoral. Agora, É a hora de preencher as informações solicitadas. A penúltima etapa, É o envio dos arquivos, Que são, Uma foto do seu rosto, Uma foto segurando um documento de identificação ao lado do rosto, Uma cópia digitalizada ou foto do documento de identificação, Um comprovante de residência para comprovar o vínculo com o município onde quer votar. Você deverá ir ao cartório eleitoral da sua região. Lá, vão tirar uma foto sua, coletar a sua biometria e assinatura digital. Depois disso, pronto! Você já pode baixar o e-título para exercer o seu direito de votar. Muito fácil, né? O que você já pode baixar o seu direito de votar.